E aí, tá com o cofrinho separado para os anúncios que fizeram no Anime Friends? Se liga que eu vou falar nisso agora! Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo a lista dos mangás anunciados lá no Anime Friends. Diversos anúncios interessantes que vão deixar o seu bolso mais magro. Um bolso fitness. Bolso fitness é bom, né? Vai ficar magrinho o seu bolso. Mas antes eu queria começar parabenizando os ganhadores do BMA3 que vão ser publicados lá no Rinchim Mangá. Quinto lugar ficou com o Gu Gaide de Araújo. Quarto lugar, Sina de Edinaldo Silva Alves. Terceiro lugar, Jovem Guerreiro de Pedro Henrique de The Supers. Segundo lugar, Sociedade Barata de Galhardo. E primeiro lugar, Saci de Pablo Jesus Dias. Menção honrosa a todos vocês que participaram, deram sangue, construíram obras incríveis. Parabéns! E agora falemos dos anúncios das editoras no Anime Friends. Alguns muuuito bons. Então preparem seus bolsos, pois você provavelmente vai ficar pobre após ver essa lista. Começando aí pela New Pop que anunciou Corpse Party Books of Shadow. Manga completo com três volumes, que vai ser lançamento mensal. Corpse Party Books of Shadows acrescenta novas reviravoltas e origens para os personagens que pouco foram utilizados em Corpse Party, a obra original. Além de deixar alguns detalhes em aberto que podem ser importantes para eventuais sequências. Outro anúncio, Lou Over The Wall. É uma novel completa em um volume, que é baseado num filme de mesmo nome de Masaaki, o Asa. A arte remete bastante aos filmes da Disney, tá galera? É uma arte bem legal. O protagonista se chama Kai e ele se mudou com seu pai de Tóquio para a cidade de Hinashe. Uma cidade que aparentemente está em decadência e é totalmente voltada à pesca. Para viver com seu avô seguido do divórcio de seus pais, Kai não consegue colocar em palavras todos os seus sentimentos, não consegue expressar os seus sentimentos complexos que sentem sobre isso. Então ele acaba passando sua vida do ensino médio de um jeito bem melancólico. Seu único prazer? Fazer upload de suas composições musicais na internet. Mas um dia um de seus colegas de classe, Kunio e Uro, o convidam para se juntar à sua banda. E é quando ele os acompanha relutantemente para praticar na ilha da sereia. Os três acabam encontrando uma sereia de verdade nessa ilha chamada Lu, com sua cantoria e danças alegres. Kai aos poucos começa a se abrir sobre os seus sentimentos, entretanto uma calamidade acontece. E Kai deve gritar do fundo do seu coração para expressar o que realmente ele sente. E quem sabe salvar a cidade. Vou assistir o filme e não tive oportunidade, mas a sinopse parece ser bem interessante. Eu gostei da arte desse filme, então vou dar um confere e depois quem sabe eu faço um vídeo sobre essa obra. O próximo, bem legal, o Shusenkan Yamato 2199. O mangá que está em andamento com oito volumes. A história será a mesma da série clássica. Se você não sabe, existe já uma série chamada Yamato, que foi lançada em 1974. Mas dessa vez a história vai ocorrer em 2199. Para proteger a terra contra ameaças extraterrestres, os terráqueos usaram os restos do Yamato. Um navio de guerra da Segunda Guerra Mundial para construir uma gigantesca espaçonave. Esse aqui eu estou bem ansioso porque Yamato é um clássico muito legal, bem interessante. Outro anúncio para tremer o seu bolso aí vai ser a box artbook de ReZero. Que vai vir com duas light novels inéditas com short stories nunca antes compiladas. Então artbook mais duas novels de ReZero para você chorar. Esse eu me interessei porque eu gosto bastante de artbooks e ReZero tem uma arte bem legal. Talvez eu acabe adquirindo esse daí por causa dos artbooks. As novels não me interessam tanto, mas é pelo artbook. Agora JBC, My Hero Academia, Platinum End e I You Need Skill vai ser em formato digital. Então já vai ser lançado isso aí na plataforma digital. E já vou começar também dizendo o que para mim foi o melhor anúncio da JBC. Que é Fire Punch, um seinen. É um seinen que foi lançado em uma revista shonen. É mais ou menos essa salada. É um mangá completo de 8 volumes. Na história temos um mundo onde tudo está coberto de gelo. A fome e o caos reinam na terra. Dos poucos humanos que tentam sobreviver, alguns são dotados de poderes sobrenaturais. Agni e sua irmã Luna fazem parte desses eleitos que tem esses poderes. Agni utiliza seus poderes para alimentar os habitantes de sua aldeia. No entanto, isso não é o suficiente para preservá-los do terrível infortúnio que irá nos acometer. Agni termina por ser o único sobrevivente de um massacre que queimou todos os seus parentes, todo mundo da aldeia. Ele então saiu em uma busca frenética para saciar a sua sede de vingança. Uma história bem legal, Fire Punch. Fica ligado que esse mangá acho que vai ser interessante. Talvez eu faça um vídeo só dele também. Outro anúncio, Overlord e Light Novel em andamento com 13 volumes. New Pop mostrou que Light Novels vendem muito bem. Tem público para isso. E as outras editoras, claro, estão se aproveitando dessa onda e surfando junto. E o legal é que estão trazendo boas obras. Overlord é uma delas. Na história, temos um MMORPG bastante popular que anuncia que vai ser desligado os seus servidores permanentemente. E um jogador veterano se recusa a deslogar e pretende ficar até o final. Seu nome é Momonga. E à medida que NPCs começam a desenvolver personalidade e mente própria, ele decide utilizar as suas habilidades para se tornar o novo chefão do jogo. Já fiz um vídeo sobre Overlord. Se você quiser ver, deixa aí no card. É uma história bem legal. Ah, e esse também é um anúncio de peso, hein? Battle Angel Alita Last Order. Mangá completo com 19 volumes, que é a continuação direta de Battle Angel Alita. Assim como o original, o mangá será lançado tanto em formato impresso quanto digital. A história se passa 7 anos após o fim da primeira saga. E o Kito Kishira finalmente decide, sem mais nem menos, retornar à sua série no momento da chegada de Alita em Zalem. Em Last Order, várias perguntas serão respondidas. Quem era Yoko? De onde ela veio? Como nossa heroína perdeu o seu corpo e assimilou a sua incrível técnica de luta? Quem eram seus antigos adversários? E o que eles se tornaram? Kishira vai revelar todo o seu passado e o seu destino nessa obra. Mais um anúncio que eu acho que merece ter uma menção honrosa. O mangá original de Jaspion, com o roteiro de Fabio Abu e os desenhos de Michel Borges. Uma parceria bem legal entre a Toei e a Sato Company e escolheram a JBC para publicar esse mangá. O mangá vai ser a primeira obra aí de um novo selo da JBC que vai ser nomeado Henshin Universe. Agora a Panini, que também entrou na onda aí das Light Novels. Que legal, olha só. Parabéns pela iniciativa. A primeira anunciada, The Last, Naruto The Movie. A novel completa do filme lá de Naruto. Tem só um volume tão tranquilo. Mas que óbvio trazer essa novel porque Naruto vende igual água no deserto. Uma outra Light Novel que eles vão trazer é Sword Art Online. Que se encontra em andamento com 20 volumes. Nossa senhora, é bastante novel. Que vai começar a ser publicada ainda esse ano. Achei uma escolha interessante apesar do tamanho dessa novel. Mais de 20 volumes ainda em lançamento. Sword Art tem as novels bem legais. E agora temos um anúncio do mangá interessante. Bungo Stray Dogs. O mangá que está em andamento ainda com 15 volumes. Esse título ele se tornou bastante famoso devido ao seu anime. Eu acompanhei pelo anime e não vi nada do mangá. E era constantemente pedido aí pra todas as editoras. Então o mundo pedia esse mangá. E ela vai vir aí nesse novo formato da editora. Com aquele miolinho de papel off-white. Indicando a publicação ao preço aí de R$ 21,90. Então já prepara o bolso. Na história temos Nakajima. Que foi expulso do orfanato onde vivia. E agora prestes a morrer de fome. Conhece alguns homens bastante suspeitos e misteriosos. Um deles se chama Osamu Danzai. Que é um suicida. Ele tenta se afogar em plena luz do dia. O outro é chamado Dopo Kunikida. Ele fica parado folheando nervosamente seu bloco de anotações. Ambos são membros de uma agência de detetive muito peculiar. Dotado aí de poderes paranormais. Se dizem responsáveis por solucionar casos que a polícia e nem mesmo o exército ousam tocar. E Nakajima acaba entrando. Acaba seguindo eles em uma missão. E acaba fazendo parte dessa organização de detetives. Mas e a partir de agora o que vai acontecer? Somente lendo o mangá pra vocês saberem. Bem interessante. Bungou. Um anúncio legal. E agora esse anúncio. Galera. Quem já acompanha o canal já tem um tempo. Lembra dos meus vídeos de mangás que já deveriam ter sido lançados. Eu chutei a bola e cantei alguns e foram. Acertos. Okuto no Ken. Quem poderia imaginar. Jojo. Nossa senhora. The Promised Neverland. E agora. Outro acerto. E que acerto. Esse eu estou muito feliz com esse anúncio. Eu preciso tentar acertar na verdade a mega cena. Porque ficar acertando o mangá. Não dá em nada. Você filma e fala. Você é o bicho mesmo hein doido. Anunciaram Dr. Stone. Mangá vencedor do prêmio de melhor mangá de 2017. Aqui pelo canal claro. Está em andamento com seis volumes. Que vai começar a ser publicado em agosto. Até que enfim trouxeram algo do Boish. Portas se abrem. Quem sabe para Sunken Rock. Hotel. Ou mesmo Origem. A arte do mangá. Fica a cargo aí do conhecido Boish. Que é o autor de Sunken Rock. E o roteiro tem a autoria de Rishiro e Nagaki. Do ótimo Ice Shield 21. Que eu estou devendo um vídeo desse mangá. E o mangá vai ser publicado aí no mês de agosto. Com papel Off-White também. Indicando. Publicação nos moldes de Five Forest. E outros títulos que estão chegando a 21 e 90. Na história. Imagina que um dia você se vê encorajado. A confessar o seu amor. Para aquela garota belíssima dos seus sonhos. Aquela garota que você ama do fundo do seu coração. Mas para o seu azar. Naquele mesmo dia. Uma luz estranha inunda o céu. E transforma todos os seres humanos. Todos aqueles que são tocados por essa luz. Em pedra. Nessa frustrante situação se encontra o jovem Oki Taiju. Mas Taiju consegue se livrar de sua prisão de pedra. E ele descobre um outro garoto. Que conseguiu também se livrar cerca de meio ano atrás. E ambos os homens se juntam para tentar descobrir os mistérios. Por trás dessa luz que causou toda aquela balbúrdia. Transformou todo mundo em pedra. E por conseguinte trazer de volta a civilização humana que fora perdida. Será que os amigos vão conseguir? Somente lendo o Dr. Stone. Uma obra incrível. Sensacional. Dá um confere. Também vou trazer um vídeo só de Dr. Stone. Já fiz uma. Vou ter que fazer outra. Fiquei bem feliz com esse anúncio. Então basicamente é isso aí galera. São esses anúncios. Bastante light novo. Chegando pelas três editoras. Isso é muito legal. As portas se abrem para coisas novas. Eu gostei bastante da Panini ter investido em light novas. JBC já trouxe algumas. Mas está voltando também. Então muito interessante. Dr. Stone. Fire Punch. E o Artbook de Resil. Provavelmente vão ser minhas três aquisições de todos esses anúncios. Agora eu pergunto para você meu amigo. Como é que está o seu bolso? Quais você vai pegar? Quais obras você vai querer na sua prateleira? Deixa aí nos comentários. Que eu estou curioso para saber o que você vai pegar. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Manda aquele like maroto. Compartilha com os amigos. Chama para o canal. Valeu por assistirem mais uma vez. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui. Até os próximos vídeos.